Olá, tudo bem com você? Hoje vamos estudar o capítulo 3 do livro de Levítico. Continuamos aqui aprendendo sobre as ofertas que eram oferecidas no santuário, no tabernáculo. O capítulo 3 fala das ofertas pacíficas e a nova versão internacional chama essas ofertas de ofertas de comunhão. Deus quer manter comunhão conosco. Vamos corresponder? E ir ao santuário, levando a nós mesmos como ofertas vivas, como diz Paulo, também faz parte dessa comunhão com Deus. Verso 1, mais uma vez é dito que a oferta deve ser sem defeito, pois representa o Cordeiro de Deus sem pecado. Como já vimos, Jesus foi o único ser humano que nunca pecou. Ele nasceu na condição de perfeitamente sem pecado, diferentemente de qualquer outro ser humano. Portanto, as ofertas tinham que representar isso também. A oferta sem defeito, pois representa Jesus sem pecado. Versos 5, 11, 14 e 16. Parte das ofertas era inteiramente queimada ao Senhor. Jesus também se entregou totalmente por amor aos seres humanos perdidos. Verso 5. Mais uma vez é dito que as ofertas queimadas eram um aroma agradável ao Senhor, pois representavam o arrependimento do pecador e o perdão dos pecados. Isso, sim, é como um perfume para Deus. Verso 17. O capítulo termina com uma dica de saúde mais válida do que nunca. Pesquisas atuais confirmam esse conselho milenar bíblico. Não devemos comer gordura nem sangue. De certa forma, Levítico 3 nos mostra que uma vida de paz, uma vida plena, depende de duas coisas básicas. Da comunhão com Deus e do cuidado com a saúde. Sigamos esses conselhos e teremos uma vida feliz e abençoada. Eu sou o pastor Michelson Borges. Desejo a você um dia muito feliz e abençoado na companhia de Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Desejo a você um dia muito feliz e abençoado.